Aí, a escolinha do professor Raimundo começou no rádio. Foi, foi. No rádio. Lá atrás. As suas parcerias com o Chico Anísio são bem memoráveis, talvez. A gente vai falar já já do meu pai-pai e tal, e do Cascatinha. Mas, como aluno da escolinha, você era quem? No rádio. Porque no rádio tinha dois ou três alunos só. Não, porque ele quando começou na televisão, ele começou com uma mesa. Sabe aquele negócio de tirar ponto, que se usa pra bingo também? Aham. Entendeu? E eram três os alunos só. A peruca dele era baixinha, não era aquela peruca. Então, eram três. Eu, Walter Dávila e Vagareza, que já nos deixou há bastante tempo. E ali começou a escolinha. Depois, ele criou a escola com todos os alunos. Com mais alunos. Quem era seu personagem na primeira escolinha? Chamava-se Alvin Serafim, que era meio bobão também. Era meio Geraldo. Era um pouquinho Geraldo. Um pouquinho Geraldo. Bem parecido. Ele é bobão, como é que é o castrinho, hein? Dizem que comediante, eu não sei que eu não sou comediante, né? Mas dizem que comediante no bastidor é chato. Não, muito pelo contrário. Castrinho é divertido. Não, que chato. Muito pelo contrário. Isso vem do DNA. A mãe dele era assim. O pai dele era artista plástico. Cadeira 43 da Academia Nacional de Belas Artes. Porra. Porra. Está pensando que isso é pouca merda? Não. Ele só não pinta porque, como ele teve o pai dele, que era um grande artista plástico, ele fica, eu acho que, um pouco acanhado de pintar. Mas como ela é casada comigo há 30 anos, ela pinta com o meu pinto. Mas voltando ao que você me perguntou, o que acontece com ele é ao contrário. Às vezes eu estou no meio de uma reunião e reunião tem aquele negócio, né? Você começa, vai chegando ao clímax da reunião para você fazer o fechamento. Quando eu estou chegando ao clímax para fazer o fechamento, ele vai e me solta uma piada. Aí na hora certa. Ela está desmatada. Ela está desmatada. Ela falou em clímax, eu me lembrei uma vez que eu estava no Lesco Lesco, está entendendo? E estou no Lesco Lesco. Aí aquela moça coitadinha, ai, 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 agora, Cascatinha. Ai, Cascatinha. Não fui eu, quero deixar bem claro que não fui eu. Não, não, foi uma época. O Cascatinha, assim, era uma criança. Era uma criança. O Cascatinha, assim, era uma criança.